Eu tenho certeza, certeza que foi a Laura Belzebú a responsável de ter tirado a minha irmã da casa. Querida, eu nem gastaria minhas energias pra tirar alguém daqui. Eu só estou aqui pra aumentar meus seguidores no Instagram. Pois não se preocupe não, que eu vou mover sal e terras pra eliminar sua mãe aqui por vingança. Raparigo, o que eu tenho a ver com isso? Cabra velha sem vergonha, pura mijo, você aqui é a única que não merece esse prêmio. Uma cabra velha dessa lascada, necessitada, vive atrás de cesta básica. Bem, eu vou dar duas chinelas na tua cara que é pra tu aprender a me respeitar. Não, se você tem, eu não vou dar, você vai ser eliminada. Não, eu vou eliminar. Caramba, 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 caramba. Ah, tá eliminada, tá eliminada, tá eliminada, sai daqui. Isso que é temperimento de qualidade. Atenção dona Francesquinha, a senhora agrediu dois participantes do jogo, o Zé e a Filomena. A senhora está eliminada do jogo. Não tem problema não, moço. Nós somos acostumados a apanhar lá fora. A diferença é que aqui o Brasil todo está vendo. Mas pra mim tem problema sim. Tem problema sim, moço, essa mulher é muito violenta. Inclusive, ela não era nem pra ter entrada no programa. Dona Francesquinha, pegue suas coisas do quarto e saia imediatamente da casa. Eu também não queria mais ficar nessa merda de programa, programa rei flopado. Já vai dar de lascada. Desse jeito vai sobrar nenhum. Babai, nós vamos ficar bem hoje na filombela que ela é perigosa. Matheusão, vamos aproveitar bastante quando você é líder e comer muito. Porque já já o seu reinado acaba. Não se preocupe não, Dinta. Se tiver outra prova do líder, a gente ganha de novo. Não, meu amigo. Dessa vez quem vai ganhar sou eu. Nós, né, Gepê? Eu tava lá na cozinha e escutei. Eu nem faço conta que você ganha, porque você ganhou e nem lembrou que tinha tia. Mas tia, eu deixei a senhora lá porque a senhora disse que ia amortar a dela. Eu adoro, porque é a única coisa que tem pra comer, meu filho. Eu vou botar ordem nessa casa. Se depender de mim, esse povo do outro grupo vai ser eliminado um por um. Que ela não pensa que é pra estar falando assim com a gente? Olha, ela já apanhou tanto da outra que tá doente da cabeça. Pois vamos agir, colocar ela no paredão. Gente, assim não se cria. Esse povo é muito estranho. Ao menos Pinnis e Mary não correm perigo. O que é que quer essas suas botas? Rapaz, eu vou procurar um cantozinho pra mim deitar. Tio, agora que a tia saiu, eu vou dormir com o senhor, não é? Não, você mija demais, rapaz. Não tem gente que aguente. Atenção, vamos para a prova do novo líder. Cuida, Gepê. Bora olhar o que esse homem tá falando aí pra gente poder se preparar. Uma dentadura foi deixada em um dos banheiros da casa. Aquele que achar a dentadura vai ser o novo líder. Valendo! Corre, então, com esse grande povo! Mulher, tu não vai procurar dentadura, não? Meus objetivos de vida são outros. Os meus também. Quando eu sair daqui eu quero ir direto pra Europa. Ah, eu já morei lá. Nossa, você tem gostos tão requisitados pra achar um lugar como esse. Eu vivo na força do ódio. Eu sei como é. Solta! Lascada! Vai do bem! Lascada! Vai do bem! Foge! Pega! Fora! Do bem! Eu tô muito feliz que eu saí da feira! Parabéns, Trofa Mapoá! Você é a nova líder! Quem você indica para o paredão? Você tem um minuto para fazer a indicação. Eu nem peço. É a filóvela. Meu Deus! Que menina maligna! Olha que se você mexer com minha filha, quando sair lá fora, eu faço igual o Dano Francisco. Os bagaços da sua cara. Babai, não se misture com essa fofoqueira. Priminha, não se esqueça de mim. Eu quero sair dessa feira. Eu não aguento mais sair da minha dieta vegana e comer apenas cuscuz. Dieta vegana? O que é isso? Ela pensa que está nórdica para escolher quem vai comer. Tronquinho, minha amiguinha. Eu não estou mais com raiva de você, não, viu? Se você quiser, pode me levar para o quarto do líder. Meu filho, coitado. Você me chamou de fé. Só vou levar para o quarto de Abai e Bárbaro. Arrasou, priminha. Meu povo, não leve a mal. Olha o jeitinho da minha filha. Ela tem que levar aqui na tua filidade, né, meu anjo? Eu não levo a mal, não. Eu levo por ruim tarde. Eu não aguento mais essa situação. Eu não vou mentir que eu fiquei com dor dessa deitadura. Essa menina aí, ela pega até lente no meio da rua. Imagina uma deitadura. Mulher, essa chapa será de quem é? Agora que eu me toquei. Alguém viu minha deitadura? Vamos, babai. Eu preciso me arrumar para a minha festa. Tchau, tchau. Vamos lá. Festa? Pão com ovo? Não poderia esperar menos desse povo favelado. Ah, coitada, meu amor, favelado aqui é você, tá? Eu moro na Europa. Estou aqui só de passagem. Pois vá passando, vá. Ah, coitada, meu amor, favelado aqui é você. Ah, coitada, meu amor, favelado aqui é você. Algum problema, Filorinha? Não! Eu estou aqui maquinando como nós podemos dar um contra-galpe nesse povo favelado. Eles são fortes, viu? De uma lapadada só tirava três de nós. Vamos colocar a mãe da tronco no paredão. Só assim essa menina vai aprender a não se meter com o povo da comunidade, gente feliz. Não, 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 não. Oh, baby, eu estou aqui. Tchau, tchau